Bom, vamos continuar então vendo a fundo a lei de Deus, como ela atua em nossas vidas. A primeira coisa aqui que a gente pode pegar é uma frase de Carl Jung, que falou uma coisa muito interessante, que eu coloquei já no final de algumas apresentações que eu fiz. Ele fala o seguinte, tudo aquilo que não enfrentamos em vida, acaba se tornando o nosso destino. Essa frase aqui, ela revela certas coisas, isso vai muito de encontro com a obra Ubaldiana. Por quê? Geralmente, e isso eu já percebi em vida, quando existe uma situação que me é apresentada e eu preciso enfrentar essa situação e eu fujo dessa situação, eu, de certa forma, acabo utilizando a minha astúcia para evitar lidar com essa situação. Eu adio essa situação, eu uso da minha argumentação, eu faço um choro para fugir daquela situação. Isso pode ser, por exemplo, lidar com uma pessoa, adiar o estudo que deve ser feito para uma prova, cuja data está definida, um trabalho que eu tenho que entregar, um projeto que eu tenho que elaborar para apresentar para um grupo de pessoas, uma atitude, uma conversa que eu devo ter com uma pessoa em particular concernente a eu e essa pessoa, um início de alguma coisa que deve ser feita, sei lá, por exemplo, resolver alguma questão jurídica, pagar um bodeto, escrever um documento, consertar alguma coisa em casa ou chamar alguém, contratar alguém. Então, se a gente procura fugir, adiar essas situações que podem ser das mais diversas possíveis, e essa situação, às vezes, é algo importante de ser resolvida, a gente pode ficar enrolando, às vezes, por muito tempo, às vezes, por alguns dias apenas, às vezes, por décadas, por até existências inteiras, mas, em algum momento, se a gente não tiver resolvido essa situação, vai acontecer alguma coisa, vai pipocar alguma coisa, vai acontecer uma catástrofe, que vai revelar que a gente passou do prazo de validade, a gente não resolveu a situação quando a gente podia, e agora a gente vai ter que resolver essa situação de uma maneira muito mais desagradável. É aquela história de prevenir é melhor do que remediar. Quando você toma o remédio, você já desenvolveu toda a cadeia de causa e efeitos, e a coisa agora é muito difícil de ser corrigida, agora que ela tomou um corpo, se materializou no plano mais na superfície. Então, você tem toda uma cadeia que parte lá da profundidade, vai se alimentando nos vários níveis, até no nível perceptível pelos nossos sentidos, pela nossa mente. Daí, vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais doloroso. Tudo vai ser feito de forma forçada. O sofrimento vai se tornar muito maior. Porque a gente não enfrentou, a gente não quis resolver a situação, a gente não viu essa situação como importante em nossas vidas, num momento lá atrás, no início da coisa, quando a coisa estava em sua gênese, quando a coisa ainda estava começando a brotar. Ela ainda não tinha se ramificado, se desenvolvido, ganhado aquela força. O monstro ainda era pequenininho, ele não se tornou um monstro gigante. Então, a gente perdeu essa oportunidade. E essa oportunidade, a gente resolve inicialmente conosco mesmo. Então, a gente deixou de querer enfrentar, por livre e espontânea vontade, convicção, a gente vai ter de enfrentar forçosamente, porque essa causa se tornou um efeito tão devastador que afeta as coisas mais concretas, que a gente vê como mais concreta. Então, não tem como fugir mais. Então, essa é a maneira que a humanidade vem, esse é o método que a humanidade vem aplicando ao longo de anos e anos, séculos e séculos, milênios, para tentar lidar com as situações. Ela ignora de todas as maneiras possíveis, ela tenta eliminar de um modo artificial, ela tenta encobrir, pensando, acreditando que a coisa vai sumir, e está tudo resolvido, mas daí, em certos momentos, a coisa brota com toda a força e a gente tem catástrofas. Bom, a gente não precisa ficar só no abstrato. Vejam só a pandemia, o Covid, recente. Isso tem uma causa profunda. Veja a crise financeira do setor imobiliário, em 2007, 2008. Vejam as inúmeras crises do sistema capitalista, que é o sistema dominante dos últimos dois, três séculos, quatro séculos, e de seus derivados, que tentaram ser diferentes, mas substancialmente tinham a mesma cosmovisão materialista, uma visão restrita de crescimento econômico, que eu chamo dos pseudo-sistemas. A gente tem o fascismo, socialismo, que foi, na verdade, mais um pseudo-socialismo, comunismo, que, na verdade, não teve nada de comunismo, que o comunismo pressupõe a ausência de uma autoridade central. Então, são sistemas, em particular, especialmente socialismo, um sistema mais evoluído, mas que, infelizmente, aplicado de uma forma emborcada, não compreendido a fundo, acaba gerando, na verdade, algo que não se sustenta. Foi o que a gente viu ao longo do século XX. A sua voz, inclusive, no final da grande síntese, ela fala, ela diferencia o comunismo de um comunismo de forma, que é o que a gente vem aplicando no mundo, e um comunismo substancial, que irmana os fenômenos, unifica as pessoas, unifica as teorias, os pensamentos, os sentimentos. Então, é esse comunismo que a sua voz tanto propaga, que vai nos levar a um regime mais igualitário, em meio a diferenciações maiores, uma hierarquia orgânica, uma sociedade harmonizada com todas as leis. Então, o que a gente vê, na verdade, o ser humano sempre fracassa na tentativa de construir um mundo melhor, justamente porque ele não parte do único lugar que ele tem que partir para iniciar a construção desse mundo melhor, que é a construção de um mundo a partir do seu interior, como ele percebe, como ele concebe, como ele percebe a realidade, e, consequentemente, como ele vivencia essa realidade. Aqueles três momentos, concepção, percepção e vivência. Então, a gente precisa conceber de forma mais profunda, pensar mais profundamente para conseguir perceber uma realidade mais profunda e, consequentemente, vivenciar. E daí, a gente vai estar mais alinhado à lei de Deus. Então, tudo isso aqui que eu falo tem a ver com essa frase de Jung. E o Jung, quando proferiu essa frase, essa frase é produto de uma experiência vivenciada, profunda, de uma compreensão mais profunda da vida, dos fenômenos, da psique humana, do espírito, de certa forma. mesmo que ele não tenha visto essa visão tão ampla como o Balde, tão profunda e fantástica, ele, sem dúvida, está alinhado perfeitamente com a cosmovisão, com a filosofia o Baldeana. Num primeiro momento, muitas pessoas podem até contrapor uma coisa à outra, mas é porque a pessoa só está vendo o aspecto de forma. Se nós vermos um aspecto substancial, a gente vai ver que está tudo perfeitamente alinhado. Então, vejam só, uma única frase, de um grande gênio da psicanálise, da psiquiatria, já é tópico de nós ficarmos aqui falando, darmos exemplos, dissertando, vivenciando por horas e horas e horas. Então, o assunto, realmente, quando eu digo que tudo isso é inesgotável e não enjoa, eu realmente estou tentando demonstrar aqui com tudo isso, que a coisa é inesgotável. A pessoa que está alinhada com tudo isso que eu estou falando, ela não se cansa mais, ela vai procurar sempre ouvir. É que nem os vídeos de uma pessoa que eu gosto de citar, o Mário Schwerder, tem mais de mil vídeos, ele vai falando sobre vários aspectos da vida, de maneiras diferentes, mas você não se cansa de ouvir, porque isso ressoa dentro de você. Quem já percebe mais a fundo essa realidade fenomênica, essa lei de Deus atuando nas coisas, a pessoa não se cansa, a pessoa quer cada vez mais ficar ouvindo, estuda, a pessoa não pensa em tempo, não existe tempo por um espírito. O espírito, ele vive além da dimensão tempo e espaço, ele transcende tudo isso. E quando o espírito está atuando num ser encarnado, o corpo desse ser é tensionado ao grau máximo, o que de certa maneira explica, porque geralmente o místico, ele é magro, ele é bronzeado, ele é alto, ele é mais esbelto, ele é altamente ativo interiormente, isso se expressa numa orientação de atividades exteriores, mesmo que ele não se movimente tanto exteriormente, mas vai revelar uma coisa muito profunda em cada coisa que esse ser faz. Então, quando o espírito domina, não está adormecido, o espírito está desperto num ser, o corpo, a energia corporal físico é muito consumida, muito demandada. Por isso, a pessoa às vezes se cansa muito, mas não é se cansar com as coisas do mundo, é um cansar porque o espírito está tão fortemente atuando no corpo, está exigindo tanto do corpo, inclusive, fazer renúncias mundanas, inclusive, fugir ao máximo possível das tentações, para que o ser numa integridade ele consiga ascender. Todas essas coisas que eu estou falando aqui, o Balde descreve de maneira magistral naquele livro dele, As Númeres, Técnicas e Recepção das Correntes de Pensamento, nesse livro, As Númeres, o Balde explica em detalhes, tanto de um ponto de vista mais da fé, quanto de um ponto de vista mais científico, lógico, racional, como é que funciona essa recepção dessas correntes de pensamento, como é que se dá essa sensibilização do ser, única maneira para que ele consiga captar esses princípios superiores, então, é um espírito, é o espírito que passou a dominar toda a integridade do ser, e tensiona o corpo, faz o corpo se cansar por esse motivo. Então, nesse sentido, a gente pode classificar as pessoas cansadas em duas classes, aqueles que se cansam por ficar fazendo um monte de abobrinha, dizer um monte de abobrinha, fofocar, fazer um monte de atividade que não lhe trazem nada de engrandecimento, ou trazem, mas com muito sofrimento, muita dor, muito desgaste, e aquelas pessoas que se desgastam também são cansadas, exteriormente, a gente até poderia falar que são iguais os dois tipos, mas é uma pessoa que se cansa porque ela está, o espírito está demandando muito do corpo dela, o metabolismo dela é extremamente acelerado, o que faz ela drenar recursos corporais, então por mais que ela cuide do corpo tal, o corpo sempre vai ter uma forma, o espírito sempre vai estar puxando esse organismo, isso explica talvez a fisiologia do professor Ubaldi, isso explica várias coisas, a medicina poderia se aprofundar nesse tópico, mas a questão é sempre essa, se o seu espírito está adormecido, você está morto e estando morto você não está criando valores, seu espírito está desperto, você começa a fazer uso dos seus recursos para que você consiga ascender, o seu espírito consiga se expressar e conseguindo se expressar, todo o seu ser em sua integridade acompanha esse movimento ascensional, a matéria, a física, ela também evolui, então o espírito vem fecundar o mais baixo para fazer ascender, é o movimento íntimo da substância, então, vejam só, com essa única frase a gente já conseguiu explicar várias coisas, a questão aqui então é essa, a gente precisa ter coragem para lidar com as situações da vida que a vida apresenta a nós para que assim enfrentando essas situações de forma ativa interiormente e altiva nós consigamos tirar o melhor dessa situação e conseguimos possamos subir degraus na vertical evolutiva porque se a gente for adiando uma hora isso vai voltar só que de uma forma talvez mais difícil mais incontornável até o último caso onde a gente vai ter que enfrentar essa situação à força essa é a marcha que a humanidade está tomando hoje em dia e por isso eu me preocupo tanto e por isso eu não cesso de aqui ficar postando vídeos e falar sobre isso mesmo que de maneira disfarçada através dos meus atitudes e meus atos no ambiente de trabalho e na sociedade isso é de importância capital e na próxima no próximo vídeo a gente ainda vai continuar mostrando aqui mais algumas frases para a gente começar a relacionar um pouco mais tudo isso com aspectos do nosso mundo então a gente se vê lá e saudações fraternas a todos vocês até o próximo vídeo gente até